Não faça xixi na piscina! Lucy, vá ao banheiro! Ah, então a Lucy está com medo de que o UFO domine a piscina quando ela for ao banheiro! Não! Deixa eu te contar uma história! Uau! UFO nada muito bem! Ah, não! Ai, ai, ai! O banheiro é muito longe daqui! O UFO também tem que desviar dos seus amigos! Será que ele vai conseguir chegar a tempo? Ah, meu Deus! Foi tarde demais! Você quer que aconteça isso com você? Não! O sol está muito forte! Vamos entrar! Agora a Lucy está preocupada pensando que o papai vai guardar a piscina enquanto ela estiver no banheiro! Papai! Lucy! Por que você não foi ao banheiro? Uau! O papai fez a Lucy se sentir segura para ir ao banheiro! Boas maneiras no parque aquático! Boas maneiras no parque aquático! Uau! Uau! Esse toboágua parece demais! Lucy! Lucy! Temos que combinar primeiro! Parece que a Lucy está perdendo a paciência! O que houve? Nada! Vamos escorregar junto! Ah! Só pode escorregar uma pessoa de cada vez! Ah! Hum! Whee! Whee! Uhul! Uhul! Vê! Hahahaha! 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 Papai! Papai! Eu quero ir ao banheiro! Lucy! Lucy! Vem aqui pra brincar! Ai, ai, ai! A Lucy continua brincando sem ir ao banheiro! Uau! O Sr. Link é muito bom em mergulhar! Uau! Muito legal! Olha aqui! Deixa comigo! Ai, meu Deus! Que perigo! O Pig pode pular no UFO! Não! Ah, não! Lucy ficou com tanto medo que fez xixi na piscina! Ah, não! Três coisas que as crianças devem prestar atenção na piscina! Primeiro, não pule! O segundo é não mergulhar fundo! E finalmente, não passa xixi! Isso é muito perigoso! Ah! 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 está machucando a sua bexiga. Uco e seus amigos estão animados no cinema assistindo a um filme. Ah, não! A Lucy precisa ir ao banheiro agora! Bogueira! Deporem para a minha casa! Lucy! O que foi? Eu preciso ir ao banheiro, mas eu ainda quero ver o filme! Não faça isso! Não é bom para a saúde! Hã? Essa não é a bexiga amiguinha da Lucy? Ai, meu Deus! O xixi está dando uma surra na bexiga da Lucy! Que isso? Que isso? Ah! Bom banheiro! Ainda vai ter muitas partes legais nesse filme! Ah! Ah! Viva! Graças a Lucy ter conseguido ir ao banheiro, sua bexiga foi salva! Ah! 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 Pinico de ouro contra Pinico rosa! Uau! Ah! Ah! O que os dois irmãos vão aprontar olhando um pra cara do outro tão animados? Ah! 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 Esses pinicos sujos! Vamos fazer um novo pra ela! Uau! Um pinico rosa! Não! Um pinico de ouro é muito melhor! E vocês, crianças? Vocês gostam mais do pinico rosa ou do dourado? Mas nesse momento, vamos ver! Qual pinico a Jenny vai escolher agora? Oh! Jenny! Você gostou desse? Ah, não! A fralda da Jenny colou na tinta do pinico! Não é porque o pinico é bonito que é bom pra ela! O mesmo com o dourado! O que é o dourado? 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 hoje! Oh! Não! Como usar a privada corretamente? Olá! Lucy, vamos para o parque? Sim! Aham! Aham! O que aconteceu com a Lucy? Entra logo, vó! Não! Oi! Vamos ver o que a Lucy vai fazer para ir ao banheiro sem medo de se sujar! Socorro! Me ajuda! Por favor! Por favor! O que você acha da história que a Lucy imaginou? Será que está certa ou errada? Está muito errada! Pisar no assento da privada não é nada higiênico e pode prejudicar as outras! Vamos! Vamos! Venham! Socorro! Você não deve pisar no assento da privada! Entendi! Crianças, lembrem de higienizar o assento e secar com papel! Então podemos soltar com segurança! Não esqueçam de puxar a descarga! Isso! As lições de hoje foram muito úteis, né? Dividir é mais legal! Ah não! Você comeu todo o meu bolo! Desculpa! É meu! É meu também! Meu! Vamos adivinhar! Quem é que vai ganhar essa partida? Bom, de quem vai ser esse sofá? Ah! Mamãe! Ah! Rufo caiu na armadilha da Lucy! Rufo caiu na armadilha da Lucy! É meu! Rufo caiu na armadilha da Lucy! Não, não! Stop! Ah, não! Tudo do banheiro é da Lucy! O que o UFO vai fazer? Lucy! Por favor! Eu tô muito, muito... Eu vou te dar toda a comida! Vamos brincar juntos! Viva! UFO e Lucy dividiram a comida e tudo da casa! Dividir é muito mais legal, não é mesmo? Olha! UFO e papai estão mexendo nos vídeos antigos! O penico de super-herói! Uau! UFO e seus amigos estão participando de um concurso de fantasias de super-heróis na escola! Meu penico do Hulk era demais! Não conhece o penico dos super-heróis? O que tem de tão especial aqui? O que tem de tão especial? Não! O meu do Homem-Aranha era melhor! Nossa! O pinico do Homem-Aranha do Pando é muito legal! Cadê o UFO? Ué! De toda a turma, só o UFO que está usando a fralda de super-herói! Ah não! O xixi do UFO está atrapalhando-a! Não era como vocês pensam! Ah! O penico de super-heróis da imaginação dos pequenos é só um penico comum! Ah! 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 Isso é o suficiente! Então a minha fralda do Super-Ovo enganou! Qual o banheiro preferido da Jenny? Legal! A Jenny é uma garotinha durona! Ela vai preferir esse banheiro eletrônico! Acho que não! Ela vai adorar o banheiro mas... Ok! Vamos ver então! Você está ansioso pelos banheiros artesanais de Wolfram e Lucy? Agora vamos ver! Jenny prefere um banheiro eletrônico ou um banheiro macio? Parece que ela prefere o meu banheiro! Tá bom! Esperem! Jenny definitivamente não vai fazer xixi no banheiro eletrônico! Eu não amo o meu banheiro agora! Lucy! Lucy! Não fique triste! Eu acho que ela ama os dois! A privada feita pelo UFO Coloquem o lixo aqui antes de saírem, crianças! Oh-oh! Parece que o pano vai demorar muito! Eita! O que posso fazer pra ajudar o pano com seu problema agora? Você pode usar agora! O guaxinim já foi! Essa não! Preciso ir ao banheiro! Por que não fazemos um banheiro? Ah! Vamos ver como será o produto inovador do UFO! Você já terminou! Uau! Que nota vocês dão para essa invenção! A sua invenção salvou o pano! Mamãe! Me ajuda a limpar o bumbum! Papai! Me ajuda! Papai! A Lúcia ainda não sabe limpar seu bumbum sozinha? Vejam! A Lúcia não conseguiu limpar direito! Eu não sei limpar meu bumbum sozinha! Deixa eu te ajudar! Como Papai Wolf vai ajudar a Lúcia? Deixa eu te mostrar como se faz! Uau! Desse jeito, Papai Wolf conseguiu ensinar direitinho! Primeiro, pega o papel higiênico! Dobra! Depois limpa da frente para trás! Dobra e limpa de novo! Está pronto quando o papel sai limpinho! Uau! Vamos ver como o Ufo e a Lúcia vão treinar! Uau! 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 Não pega demais! É só dobrar! Uau! 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 Agora eu consigo! Uau! 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 Réiii! A silhueta de alguém parecia familiar! Lucy! Lucy molhou as calças! Hora de dormir, crianças! Vamos! Vão ao banheiro antes de dormir! Não beba muita água antes de dormir, Lucy! Lucy, você não quer ir ao banheiro? Eu não preciso! Vamos ver o que acontecerá com Lucy! Oh, não! O que Lucy deverá fazer agora? Algo entrou no armário! Oh, o nariz do Opho é muito sensível! Ainda bem! Deus! O corpo de Lucy exalava um cheiro nada agradável! Pronto! Lucy estava com tanta raiva que errou! Vamos ter uma guerra de travesseiros surpresa! Lucy foi mal interpretada! Solidar! A graça é right! Ah! 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 Da próxima vez, conte-nos se você molhou as calças. E não beba muita água antes de dormir. Por que não deu a descarga, Lucy? Dê a descarga depois de usar, Lucy! Ufo! Eu vou no show com a Nancy! Ai não! De onde está vindo esse cheiro ruim? Que sentido! Vamos sair daqui! Esperem por mim! Lucy, você não deu a descarga antes, né? Para! O que você fez deixou o lugar todo fedido! Eu não sinto nada! Vem comigo! Vamos ver como o Alien e o Ufo vão ajudar a Lucy a lembrar de dar descarga! Oh! Oh! Ufa! E... E... Ah, não! Viram? Uma pequena atitude pode ter um grande impacto para todos. Estou aqui porque você não deu a descarga. Por favor, volta pra privada. Eu prometo dar a descarga. Por favor! Sem chance! Da próxima vez, eu vou dar a descarga depois de usar. Por favor, entendam e lembrem o que aprenderam hoje. Vocês sabem que bichinho é esse? Pulgas pelo corpo! A mamãe vai brigar se ela souber que eu trouxe um gato de rua pra casa. Deixa eu ver. Precisa de uma caminha. Wofo! Amar os animais é maravilhoso, mas é preciso cuidar com a higiene. Animais de rua normalmente têm pulgas pelo corpo. E se não tomar cuidado, elas podem pular na gente. Vou pegar uma comidinha. Viram? As pulgas dão muita coceira e nos deixam desconfortáveis. Fofo! Fofo! Você tá muito fedido! Já pro banho! Você tá cheio de pulgas, Wofo! P... P... Pulgas? Hum! Ah! Ai! Você não deve abraçar gatos de rua, Wofo. Eles têm pulgas e podem ter outras doenças. Hum! Hum! Agora, hora do banho, Kitty! Ah! 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 Ufo! Você já tomou banho? Ufo! Ufo! Não faça isso! Hum! Hora de dormir, Ufo! Tó! O Ufo não tomou banho e vai dormir desse jeito! Todo sujo! Ufo! Preciso de um banho! Que frio! Hum! É mais frio à noite! Se o banho for muito tarde, pode fazer mal pra saúde! É mais frio à noite! Ah! Ovo! Não é bom tomar banho muito tarde! Não vou fazer mais isso! A Sela Celular Você não devia usar o celular assim enquanto come! Olha essa bagunça! A Sela Celular Vejam! O que acharam da ideia do ovo? Você vai ser presa toda vez que usar o celular do jeito errado! Me tira daqui! Lucy! A Nancy quer dar uma olhada na sua tarefa! Olha meu brinquedo novo! Você tem que terminar sua tarefa! Crianças! Lembrem de terminar suas tarefas antes de saírem pra brincar! Vamos brincá-lo fora! Mamãe! E presta seu telefone! Quero tirar fotos! Ufo! Me ajuda! Isso! Lucy! O que a Lucy fez é muito perigoso! Ah! 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 Nunca mais use o celular desse jeito! Entendi! Não vou fazer de novo! 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 Ai! O que houve? Precisamos do Wi-Fi! Perdemos o sinal da internet! Aqui! Usem isso! Ah! Ah! Você está me usando demais! Eu estou ficando sem capacidade! Ei, amigos! Os eletrônicos ficam sobrecarregados quando usamos demais! Não! Ei! Ele está aqui! Espera! 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 Ei! Ah! Achei você! Deixa terminar o filme! Por favor! Ei! keine sorte! Mas você vai pegar a 13� wah! Ah! Ah! Essa não! Ah! 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 Você caiu porque tava olhando pra tela! Eu tava errada! Me ajuda! O Wi-Fi usou o restinho de energia para salvar a Lucy! Da próxima vez, usem com mais cuidado, tá? O Dormilhoco! O Dormilhoco! O Dormilhoco! Acorda! Hora da escola! O Ofo, por que ainda está dormindo? O Ofo, você tá atrasado pra escola! Por que você não me acordou? Vocês já se atrasaram para a escola? Contem para o Ofo! Vou acordar na hora amanhã! Esses relógios vão ajudar o Ofo a acordar! O Ofo! Com tantos relógios, posso dormir tarde! Tudo bem! Então era por isso que o Ofo estava com tanta dificuldade para acordar cedo! O Ofo! Ofo! É só mal! O Ofo! Ubu, atrasado para a escola! Você não devia ficar acordado até tarde se quer acordar na hora e não se sentir cansado. Entendi, não vou fazer de novo. Vamos logo, Uufo! Hã? Já são dez horas? Vamos ver quem arruma as coisas mais rápido e vai pra cama primeiro. Uau! Uufo é rápido como o Vendor! Eu sou rápido como o Vendor! Uau! Uau! O Uufo é mais rápido que o ônibus! Uau! Você foi o primeiro a chegar! Isso! Nunca vou me atrasar! Vamos ver se o Uufo consegue! Uufo é mais rápido! Uuufo é mais rápido! Uuufo é mais rápido! Uuufo é mais rápido! Ele já estava 30 minutos atrasado! Eu dou um jeito! Uuufo é mais rápido! Rápido! Senão você vai se atrasar! Você é um flash! Relaxa! Vejam! Mesmo atrasado, o UFO está calmo como sempre! UFO! Ufa! Rápido! Um segundo! Eu sou o Flash! UFO! O ônibus já foi porque você demorou muito! Mas eu fui rápido que nem o Flash! Não importa que seja rápido! Você ainda tem que conferir suas tarefas para chegar no horário! Vocês se lembram disso, amigos? Eu vou ser mais pontual, tá? O cérebro do UFO O UFO não vai fazer a tarefa? O UFO não vai fazer a tarefa? Não vai fazer a tarefa? Ei! Você estudou pro teste? Essa não! O que ele deve fazer agora? O que essa engenhoca faz? Estou pronto! Lembra que o cérebro precisa descansar, tá bom? Obrigado! Tchau! Ora, ora! Com o melhorador de cérebro, o UFO ficou muito inteligente! Você é muito esperto, UFO! Nossa! O UFO tem que dar um descanso pro cérebro! Vamos ver quem é mais esperto que eu! Gostei! Preciso descansar! Próxima rodada, UFO! Gugunhal dessa vez! Essa máquina só pode ajudar seu cérebro por um tempinho! Eu te mostro como ter um cérebro saudável! Turma na hora! Faça exercícios regularmente! Faça sua tarefa! Coma comida saudável! Nada de xixi no ônibus! Você fez xixi quando acordou, UFO? Ainda não, mamãe! Então vá antes que o ônibus chegue! Sim! O UFO vai lembrar do que a mamãe Wolf disse? Joel! Joel! Essa não! O UFO parece ter esquecido de ir ao banheiro! Qual o problema, UFO? Vamos! Sim, seu zebra! Vejamos o que vai acontecer com o UFO! O UFO! Você já terminou? Terminei! Legal! Olha só meu brinquedo mágico! Ei! Minha nossa! O UFO vai fazer xixi nas calças! Vamos lá, UFO! Rápido, UFO! Ufo! Hã? Preciso fazer xixi! Vou fazer xixi antes de entrar no ônibus da próxima vez Você me avisa quando precisar Seguirar não faz nada bem Nada de privada pra Lucy Ai, ai, ai! A Lucy fez xixi mas esqueceu de dar descarga Ah, Lucy! O banheiro não é um lugar para brincar Ah, ai, 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 ai! A Lucy continua deixando o banheiro sujo O banheiro que estava limpinho ficou todo sujo agora Não vou deixar a Lucy entrar aqui de novo Como a Lucy vai resolver isso? A Lucy vai fazer isso Fica parada, preciso fazer xixi Não vou deixar, você me bagunçou Não! Lembrem de manter o banheiro limpo e arrumado Agora é hora de limpar tudinho O ambiente tem que estar limpo para ser seguro Lembram, crianças? Igreza? couço! estimulgem Tchau, 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 tchau.